Houve uma época que vocês eram os melhores. Talvez ainda sejam, mas nada dura para sempre. Parece ontem pra mim. Coisas ruins aconteceram com pessoas que ficaram perto de mim. Por que não tiro isso da cabeça? Sairemos dessa. Mas só se fizermos tudo juntos. Se trabalharmos como uma equipe, poderemos sair desta com vida. Vocês querem que dê certo? É simples assim. Você não falou que tinha se aposentado? Eu menti. Você não falou que tinha que fazer? Você não falou que tinha que ter um ponto. Você não falou que tinha que ter um ponto. E aí, gente, você já gadou que teve uma equipe. Legenda Adriana Zanotto